Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Ana por aqui. E hoje eu venho compartilhando com vocês, gente, mais uma produção. Hoje eu estou fazendo aqui uma encomenda, né? Essa encomenda aqui, gente, é uma passadeira de pia, né? Que a cliente pediu aqui. E essa passadeira, ela vai ficar na medida de 1,60m que ela quer. 1,60m por 50m de largura. Eu já iniciei aqui, ó, já dei início na passadeira. Olha só o ponto que eu estou fazendo, gente. Estou fazendo ponto tela e ponto fechado, ponto tela e ponto fechado. E aí, eu já dei início nela, né? Fio 8 e ela quer 1,60m, né? Então, vou fazer aqui, né? E venho mostrando pra vocês o resultado dessa passadeira. Tá bom? Ele é fio 8, ela quer todo na cor vermelha e ela quer usar, né? Essa passadeira aqui em dezembro, né? Eu estou aqui dando prioridade pras encomendas e intercalando as prontas entregas. Então, às vezes eu estou fazendo algumas bases, né? Pra conseguir aí colocar pronta entrega aqui também. E aí, vamos que vamos, né, gente? Vamos aí testando, vamos fazendo aí o que dá certo, né? E quando for dando certo, a gente vai continuando aí a produção, né? Então, eu vou fazer aqui, vou continuar. Eu peço pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aí embaixo, né? Deixa o seu like também pra mim ajudar aqui no vídeo. E depois compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então, vou continuar aqui a produção e venho mostrando pra vocês o final dessa passadeira aqui, como que vai ficar. Gente, abri ela aqui no meu quarto pra vocês verem. Olha o tamanho dessa passadeira, como ela é enorme, enorme, gente. Um metro e sessenta e dois, ela queria até um metro e sessenta. Ela passou um pouco ainda, dois centímetros. Eu acredito que ela ficou um metro e sessenta e quatro. Eu medi um e sessenta e dois, mas passou um pouquinho ainda do sessenta e dois. E ficou bom, né? Porque depois que ela lavar, acaba encolhendo um pouquinho, né? Os pontos. A passadeira diminuiu um pouquinho. E olha só, gente, enorme, enorme. Ela ficou de largura quarenta e sete centímetros, gente. Quarenta e nove bloquinhos de ponto fechado aqui, tá vendo, ó? Quarenta e nove desses fechados e ponto tela cinquenta. E olha só, gente. Ela não cabe, ó, de tão grande que ela não cabe nem aqui no meu quarto, né? Pra colocar direito, tá vendo? E eu super amei. Vou deixar aqui pra vocês o link da videoaula pra quem quiser fazer, tá bom? Eu não segui a videoaula inteira, só o início mesmo. Pra fazer a passadeira retangular nesse modelo. E o bico final eu mudei, né? Ela pesou menos de um quilo, eu vou pesar aqui pra vocês. E eu vou mostrar o que que eu consegui fazer ainda, gente, com o restinho da linha que sobrou. Deixa eu pegar aqui. Olha, com o restinho da linha que sobrou, ainda consegui fazer um pouquinho da base ainda do espiral. Olha só, gente. Que coisa incrível, né? Ela pesou menos de um quilo, essa passadeira. E o pouquinho ainda consegui fazer, ó, o restante aqui, né? Consegui fazer um pouquinho das bases, né? Uma base, né? E sempre quando for ficar restinho, eu vou começar a fazer bases pra não ficar acumulando muito as sobras aqui. Porque aí também as bases ficam prontas. Eu já consigo produzir um tapete, um parzinho, né? Consigo produzir, né? Algumas peças aí, porque já vai ter bases prontas. Agora eu vou pesar aqui pra vocês essa passadeira aqui, gente. Tô apaixonada por ela. Eu amei, ficou linda, linda, gente. É a primeira vez que eu faço nessa cor vermelha, toda vermelha, né? Eu vou agora pesar aqui junto com vocês. Ó, balança zerada. Já dobrei aqui o tapetinho. Vou colocar aqui agora. Olha, gente. Quase um quilo. Tá vendo? Quase um quilo. 935 gramas. E aí eu consegui fazer, ó, essa basezinha ainda de um tapetinho, né? Que ela chega em um quilo e quinze, né? Olha só, que econômica, né, gente, essa passadeira. Então, gente, eu vendi essa passadeira aqui por 90 reais, né? É uma cliente aqui perto de casa mesmo. Ela vai colocar entre a pia dela e o fogão, por isso que ela pediu grande assim. Ela diz que gosta de passadeiras grandes. E eu pedi 90 reais, que ela pediu também um caminho de mesa. Eu vou estar fazendo, né? Já estou fazendo. Vou gravar pra vocês. Ele prontinho. Vai ficar lindo. Ela quer usar no Natal. E eu estou fazendo pra ela também um caminho de mesa, gente. Tá ficando lindo. Vou deixar também pra vocês o link da videoaula do caminho de mesa pra quem quiser produzir. E é tudo pro Natal que ela quer usar. Então, foi essa a minha produção. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Com um quilo, produzir tudo isso, né? E dá pra produzir mais, né? Dependendo. Dá pra fazer um jogo de banheiro de três peças, dependendo do modelo. Então, dá pra ganhar um dinheirinho, com certeza, né? É só saber trabalhar, né? Saber usar as estratégias aí. Que dá certo, sim, né, gente? E aí, eu... Então, com um quilo, eu consegui produzir tudo isso aqui, gente. Tô impressionada mesmo, né? Com um quilo, dá pra fazer bastante coisa, né? Se fosse pra fazer um jogo de banheiro de três peças, dava pra fazer produzindo aí com um modelinho econômico. Que dá muito certo, né? Então, foi essa a minha produção. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva e depois compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho